Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a oficineira Cida e estarei passando para vocês uma receita econômica, onde estaremos utilizando também reaproveitamentos de sobras de alimentos, no caso aqui a gente vai estar utilizando a casca da melancia, aquela parte branca que fica entre meio a polpa da melancia e a casca verde e nós iremos fazer esse doce feito com a parte branca da melancia e no vídeo estarei passando para vocês também quais os benefícios desta fruta e desta casca. Conto com a participação de vocês e estou à disposição também para dúvidas. Olá meninas, retornando. Então vamos dar início ao doce feito com a casca da melancia. Aqui eu utilizei dois potinhos desse, duas xícaras. Aqui eu descasquei a melancia, tirei a parte verde e e deixei só essa polpa branca. Cortei ela em pedacinhos, já coloquei aqui, dei um pequeno adiantado, já deixei ela aqui cozinhando com o próprio também. Ela vai cozinhar com a própria água dela, eu não acrescentei água aqui. Eu vou estar acrescentando um pedaço de canela no pau, vou dar uma quebradinha aqui, para dar um gosto do sabor. E vou acrescentar também um punhado de cravo. Conforme ele vai cozinhando o sabor fica ótimo. E por último eu vou acrescentar o açúcar. A gente sempre vai mexendo. Tampa né, para ele cozinhar com mais rapidez. O cheirinho aqui já está gostoso. Vou tampar. Daqui a pouco eu retorno novamente para a gente mexer. Enquanto ele não está pronto, a gente pode estar falando um pouquinho sobre a casca da melancia. Ela é rica em nutrientes para o nosso organismo. Ela tem vitamina B6, então é ótimo para a gente estar utilizando. Eu não gosto da fruta, da melancia, mas o doce da casca eu já gosto. Eu faço e como. Fica uma delícia. Eu vou dar uma, enquanto ele pega aqui. Ele já está quase cozido. Dá a impressão que a gente está fazendo chuchu refogado. Mas é a casca da melancia. E a semente da melancia também é remédio. Depois eu vou estar pegando a receita certinho e passo para vocês. Aqui eu vou estar colocando mais ou menos uma xícara de açúcar. Também não gosto do doce, muito doce também não. Então, para mais um pouquinho daqui a pouco eu venho e mexo ele. Ah, e vou passar para vocês também o suco feito com a casca da melancia, que é essa polpa. A polpa da melancia, água, gelo e limão. E vou estar falando o porquê desse suco também. E é só ir mexendo até a gente apurar bem ele. Já vai pôr uma calda também. O cheiro do cravo e da canela é uma delícia. Vou tampar mais um pouco. Então, o doce só é esse. A receita é bem simplesinha, bem básica. Aí você aproveita essa quantidade aqui de casca. A receita foi de meia melancia pequena. Rendeu essa porção. Foi duas xícaras bem cheias. Coloquei quase uma de xícara de açúcar, cravos e canela a gosto. E daqui a pouco o nosso doce já está prontinho. Retornando, meninas. Olha, ele já ficou bem sequinho. Agora eu vou tirar da canela. e vou passar para o vasilho. E aí, vamos lá. Ele dá uma escurecida, né? Por causa do açúcar. E também porque ficou polpa, né? Um pouco de polpa da melancia. Então, eu utilizei meia melancia para fazer esse doce. E também para fazer o suco. Um suco refrescante. Ele está passando para vocês a receita. Aqui os pedacinhos da canela a gente pode estar retirando. Olha, ele ficou assim. Eu espero que vocês gostem da receita e aproveite muito mais a casca da melancia. Principalmente essa parte, essa polpa branca. Dúvidas? Eu estou à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.